Oração para o Renascimento Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mal, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora. Compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendia a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre. Compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades, perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar o momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, da maneira mais apropriada, aquilo que for mais importante para o momento. Por isso, aquilo que executo, concretiza-se infalivelmente e dá ótimos resultados. Eu renasci agora, sou filho de Deus. Deus está sempre comigo e me protege a todo instante. Neste momento, está jorrando do meu interior a nova força vital. Está nascendo nova coragem e consigo enfrentar todas as circunstâncias com interesse e alegria. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto